Galera, você se lembra de toda a polêmica por trás da vinda do Ash Williams no Mortal Kombat 11, né? Que ele tinha sido cotado ali pra poder ser um dos personagens convidados que viriam no pacote DLC desse jogo. E aí o próprio Bruce Campbell, em um momento ali, enquanto o Mortal Kombat 11 ainda tava rolando, falou em entrevista que acabou não acontecendo porque os caras lá, né? Os engravatados acabaram tomando decisões que ele não gostou muito disso também. E ele deu uma declaração bem ácida quando foi perguntado. Eu acho que algum tipo de entrevista ou stand-up que ele tava fazendo, tem até vídeo no canal sobre isso daqui. Só que recentemente, cara, ele falou novamente sobre a vinda de Ash Williams agora no Mortal Kombat 12. E a resposta do cara, meus amigos, azedou o caldo aí pra esse personagem. Saudações, Delícia Caio Nobre. Vamos lá pra mais um videozinho de Mortal Kombat aqui nesse canal delicioso. Se você tá ansioso aí pelo anúncio do novo jogo, já deixa aquele likezão aqui, cara. Se inscreve aí no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube. Se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês ficam ligados aí no procedimento. Porque nós faremos cobertura de tudo de Mortal Kombat 12 assim que ele for anunciado aí pra nós. Então, vamos lá, meus amigos. Eu vou trocar a minha tela aqui, sem mais delongas, trazendo pra vocês uma matéria lá do site Event Hubs mais uma vez. Onde eles trouxeram aqui, em detalhes, como foi esse papo com o Bruce Campbell, que faz o Ash Williams. O que ele falou e tudo mais. E eles levantam até algumas coisas interessantes que a gente começou a comentar aqui no vídeo sobre a vinda do personagem no Mortal Kombat 11. Se liguem nisso, ó. Durante a era de DLCs do Mortal Kombat 11, havia um número incontável de sinais apontando para a inclusão de Ash Williams do Evil Dead como lutador convidado. Por alguma razão, no entanto, Ash Williams foi aparentemente substituído pelo Coringa. Sim, isso aconteceu. Nós até fizemos vídeos sobre isso, de e-mails lá da Netherrealm que parece que vazaram. Se eu bem me lembro, cara, a gente chegou a receber um e-mail onde lá embaixo estava cotado o Ash Williams, teve uma parada nesse sentido aí. Então, por isso que eles estão falando que muitas pistas apontavam para a vinda do Ash no Mortal Kombat 11, o que acabou não acontecendo e veio o Coringa no lugar. Bora continuar. Agora que sabemos que Mortal Kombat 12 é o próximo projeto da Netherrealm Studios, podemos esperar mais uma vez pela possibilidade de Ash Williams brigar com nomes como Scorpion e Sub-Zero. Isso foi até a entrevista entre o AV Club e o Bruce Campbell. Agora vamos lá para o trecho aqui, onde eles perguntam e o Bruce responde. Você recentemente fez Evil Dead The Game e havia rumores sobre Ash aparecendo em Mortal Kombat 11, mas isso nunca se concretizou. Começou o AV Club com a sua pergunta para Campbell. Com rumores sobre Mortal Kombat 12 possivelmente sendo anunciado em breve, você está aberto à ideia de Ash aparecer nesse jogo? Embora haja muitos fãs esperando que isso aconteça, parece que Campbell não está tão entusiasmado com Ash Williams em Mortal Kombat. Evidentemente, esse crossover só poderia acontecer com personagens de Mortal Kombat aparecendo em um jogo de Evil Dead. E agora a gente vai para a resposta do Bruce Campbell, meus amigos. Não, eu não quero que Ash apareça nos jogos de outras pessoas. Outras criaturas como Fred e Jason deveriam estar no jogo Evil Dead, respondeu Campbell. Você deveria ser capaz de jogar como Fred, você deveria ser capaz de jogar como Jason e então fazer Ash lutar contra aqueles caras. Aqui ele está fazendo uma referência, eu acredito, eles até mencionam no texto do Event Hubs aqui também, sobre o Fred e o Jason terem aparecido nos jogos de Mortal Kombat. O Fred no 9 e o Jason no X, né? Continuando, aqui eles falam que eu acabei de mencionar, que curiosamente esses dois personagens apareceram como DLCs e tudo mais. E aí eles só complementam dizendo aqui que infelizmente a gente não teve esses dois personagens se enfrentando em um título de Mortal Kombat, o que seria muito foda, né? Assim como eles fizeram, por exemplo, com Alien vs Predador, que a gente tem no Mortal Kombat X. Algum tempo atrás, Ed Boon perguntou aos fãs sobre que tipo de personagens convidados eles gostariam de ver em algum pacote DLC futuro, provavelmente para Mortal Kombat 12. Desnecessário dizer que a ideia de um horror pack contendo Fred, Jason Leatherface e um novo ícone do terror, venceram a votação com 40% dos 80 mil votos enviados. Infelizmente, parece que Ash Williams não é uma escolha viável aqui, de acordo com Bruce Campbell, o ator que originalmente interpretou Ash Williams em 1981. Mas não, não estou interessado em emprestar Ash, continuou Campbell, eles precisam vir à nossa casa. O que é estranho nessa afirmação é que o Ash Williams foi realmente lançado como uma roupa épica em Fortnite em outubro de 2022. Ainda assim, isso não significa muito em termos de chances de Ash para um crossover de Mortal Kombat, já que a resposta de Campbell foi solicitada especificamente sobre esta possibilidade. Em um ponto, Ed Boon foi questionado diretamente sobre Ash Williams em Mortal Kombat 11. E aí o Ed Boon disse, ó, eu gostaria um dia de poder comentar sobre isso. Sabe de uma coisa? Talvez, no futuro, possamos ter uma conversa como essa. Isso daqui realmente aconteceu em um dos Ask Me Stuff, quando perguntaram pra ele sobre o Ash Williams, e aí ele deu uma resposta dessa daqui, falando que eles realmente não poderiam comentar sobre o assunto. Porque deve ter dado muito provavelmente alguma treta, né, cara, entre eles ali, na negociação e tudo mais. O comentário recente de Campbell parece lançar um pouco de luz sobre o assunto. Parece que Ash Williams pode ter sido um bloqueio em Mortal Kombat 11 em um ponto, mas o crossover acabou não acontecendo de forma alguma por causa dessa mentalidade. Então assim, cara, o que a gente pode entender aqui, com base até mesmo no que o Ash Williams falou aí, a forma como ele disse, né, Porque lá atrás, como eu disse no início do vídeo, ele tinha comentado alguma coisa sobre os engravatados, as pessoas ali fazerem coisas que ele não concorda, Que são uma porcaria, por assim dizer, pra não falar um outro nome que eu acho que ele comentou na entrevista, pelo que eu bem me lembro aqui. E a gente ficou imaginando que foram as pessoas ali, sei lá, responsáveis pelos direitos do Ash, que acabaram de alguma forma não gostando das negociações, Esbarrando de alguma maneira e tal. Pela forma que o Bruce Campbell tá falando aqui, ele parece estar ressentido com a galera da Netherrealm, da Warner ali, Onde deve ter acontecido alguma coisa nessas negociações, que o cara ficou bem desgostoso, Falou daquela forma antes lá, e agora tá bem mais claro pra gente aqui, em que ponto que tá essa parada, entendeu? Como tá rolando o jogo do Evil Dead agora? Cês viram muito bem aqui ele falando, cara, não, eu não vou emprestar o Ash pros caras não, Se eles quiserem, eles que pegam os personagens dele e traz pra cá, aí a gente conversa sobre colocar eles aqui, Mas o Ash pra lá não vai não. Ou seja, cês tão sentindo um certo rancor aí, nessa colocação do Ash Willis aqui nessa entrevista com relação ao personagem aí pro Mortal Kombat? Então, eu acho que a treta não foi nem a questão dos engravatados ali, responsáveis pelos direitos do Ash e tudo mais, Que de alguma forma barraram esse acordo junto com a Netherrealm e barra o Warner, ele não. Eu acho que o próprio Bruce Campbell ficou desgostoso com alguma coisa que eles propuseram lá, Ou ele ditou alguns termos lá que a Warner virou e falou assim, Não, no nosso jogo isso não vai funcionar não, tem que ser da nossa maneira ou então não vai. E aí, ficou desse jeito aqui e deu no que deu. Então, meus amigos, com base nisso daqui que a gente acabou de ver, Nas falas do próprio Bruce Campbell, o Ash em pessoa, Não tem como a gente ter o Ash Willis no Mortal Kombat 12. Isso pode mudar futuramente? Com alguma conversa entre eles lá e tal, eles consigam se resolver? Não sei. Até que pode acontecer, mas mano, com base nisso daqui, da forma como o Bruce Campbell falou, Cara, a gente pode esquecer Ash Willis no Mortal Kombat 12. E agora eu quero muito saber a opinião de você aí, querido espectador que tá assistindo agora, Que que vocês acharam dessa declaração do Bruce Campbell aqui sobre o Ash Willis falando que ele não vai pro Mortal Kombat, Que se eles quiserem, eles que mandem personagens pro jogo do Evil Dead. Eu vou adorar ver a opinião de cada um de vocês sobre isso aí, meus amigos. Que que vocês acham que aconteceu aí? Deixe aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar ver de cada um. E mais uma vez, não se esqueçam, pessoal, de deixar aquele likezão maroto aí, Se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todo mundo aí. Até mais e... Fuemos, meus amigos. Tchau, 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 tchau.